A nova série da DC Pinguim acaba de estrear na HBO e se você deve estar aí se perguntando será que é bom mesmo? Será que vale a pena assistir? Fica ligado aí porque eu vou te dar as minhas impressões assistindo os primeiros episódios da série. Esse é o canal Café com Tudo e hoje é dia de café com entretenimento. A série que estreou no final do mês de setembro narra a história do famoso vilão da DC Pinguim, o Oswald Cobb, que após todos os acontecimentos do filme de The Batman, tenta se aproveitar da ruína em que se tornou Gotham City após os ataques do vilão Charada e após a morte de Carmine Falcone e se apoderar do trono do sombrio submundo do crime de Gotham City. E aqui eu já vou tirar a sua primeira dúvida, em que universo se dão os acontecimentos de Pinguim? A série se dá logo após os eventos do filme de 2022, The Batman, logo após os ataques no final do filme de Charada. A cidade se encontra totalmente devastada, as pessoas estão sem drogas, Carmine Falcone acaba de morrer e o submundo do crime está sem sua liderança principal. O que causa aí uma porrada de ataques de gangues, lutas de gangues entre si. A escassez de drogas ilícitas e ao aumento das disputas entre gangues transformou a cidade num verdadeiro caos. Mas e quanto à atuação dos atores? Cara, na minha opinião, os atores entregam muito bem aquele nível de tensão que a gente viu lá no filme de The Batman em 2022. A série, claro, gira em torno de Oz, como é apelidado o Pinguim, Oswald, né? E nas suas relações com outras pessoas e outros vilões. Isso é uma tática que nos aproxima muito, né? Inclusive, é só uma tática usada muito para nos aproximar dos vilões, nas pessoas, nos seus amigos, nos seus familiares. A série gira muito em torno disso, nos faz criar uma certa tensão e medo pelos personagens mais perigosos, os vilões mais perigosos. E até uma certa empatia pela família de Oswald e seus amigos, ou capangas. Eu quero dois mil. É disso que eu tô falando. Mas não. Com destaque, claro, cara, pro ator Colin Farrell, que tá sensacional. Já entrega muito, já entregava muito desde 2022 e entrega muito. Tanto na maquiagem, que muda totalmente o cara, como na sua atuação, que tá muito boa, de fato. E já que estamos falando em cenário e maquiagem, claro, a série entrega muito, cara. Entrega muito bem a maquiagem, todo o cenário de Gotham, toda a visão sombria de Gotham. Então, claro, a gente já falou aqui de pinguim, claro. Cara, na vida real, o ator é uma pessoa totalmente diferente, né, cara? Totalmente diferente e se transforma muito. Se torna aquela coisa grotesca que é o pinguim. Todo aquele ambiente, aquele cenário sombrio de Gotham também é retratado muito bem na trama. E aproxima a gente daquele perigo dos becos e das vielas, daquela cidade sombria que é Gotham ser. Mas, claro, assim, eu confesso que eu achei meio estranho a aparição de alguns carros muito atuais e até futuristas no meio das séries, assim, de ações. Alguns aparelhos tecnológicos bem avançados. Já que eu acho que o intuito da série é você passar numa época mais vintage, né? Então você ver uns carrões, assim, no meio dos carros mais antigos é meio estranho. Mas, claro, uma série desse porte, ela precisa ser patrocinada. E toda empresa que se preze quer ver o seu produto sendo ali mostrado, exibido na telinha, né? Afinal de contas, aqui, ó, aqui, ó. O que importa é o faz-me rir. Mas, claro, vamos ao que importa que você deve estar se perguntando de verdade. A série pinguim é bom de verdade. E sem mais enrolação, eu digo, nos primeiros episódios que eu assisti, com certeza a série é muito boa. Eu daria um 8 de 10, claro, porque a série ainda tem que se desenvolver muito. Mas se você gosta de mais suspense, daquele ambiente sombrio de Gotham, se você é um decenauta de verdade, com certeza você vai ficar muito satisfeito com o que a série está entregando na trama do novo vilão. Do novo ou velho, antigo vilão pinguim. Tá muito bom, cara. Pode assistir sem medo. E é isso, galera. A série do diretor Matt Reeves promete muito. E se você quer saber muito mais coisas do que ainda está para acontecer nessa série, fica ligado nesse canal. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho e fica ligado aí, porque tem muita coisa boa para acontecer.